Plural de Foz do Iguaçu, Rádio Clube FM e Portal H2 Foz, juntos, na cobertura das reeleições. Muito bem, agora são onze horas e doze minutos, manhã de sábado, mais uma vez com o nosso Marco Zero nessa primeira edição de setembro e a partir de agora, dentro do Marco Zero, nosso quadro dois em um pra falar de política, pra falar de cidadania e a Rádio Clube FM 100,9 e o Portal H2 Foz dão continuidade a série de entrevistas com os candidatos nas eleições dois mil e vinte e dois. As sabatinas serão realizadas aqui no dois em um e no Marco Zero, programas conjuntos produzidos pelos dois veículos de comunicação. As entrevistas terão sempre meia hora de duração e em nenhuma hipótese o tempo será estendido. A nossa entrevistada de hoje é a candidata a deputada estadual policial Sheila Melo pelo PSD, Partido Social Democrático. Comigo está Paulo Bogler para também participar dessa sabatina com a candidata, Paulo. É isso, Moacir, você pontuou bem a ideia de promover o bom debate, obter aqui da candidata as suas propostas, sua visão de mundo e, claro, contribuir nesse processo eleitoral trazendo opções, trazendo propostas, projetos para que o eleitor possa decidir soberanamente sobre suas escolhas. Então já está aqui conosco, a policial Sheila Melo, candidata a deputada estadual, seja bem-vindo, obrigado por atender ao nosso convite, a gente sabe que campanha eleitoral é sempre uma correria, a gente já está nos 30 dias de erradeiros aí, a gente agradece muito a sua presença por poder falar ao vivo aqui, dialogar, conversar com o ouvinte, com o eleitor e o associação. Seja bem-vindo, bem-vinda. Obrigada pelo convite, me sinto muito feliz em estar aqui, o tempo para estar aqui com certeza já estava reservado porque é imprescindível que os candidatos a deputada estadual da nossa cidade ou a federal, independente do cargo que pleiteia, esteja aqui falando com a comunidade. Esse tempo é um tempo que deve ser reservado realmente e feito da melhor forma possível. Eu acredito que a comunicação do rádio ainda é ouvida por muitos e da Rádio Clube, principalmente aqui em Foz do Iguaçu, que é uma rádio que tem essa programação local, que é importantíssimo para nós, para as informações, para as bandeiras que a gente realmente acredita e levanta e obrigado pelo convite. A gente que agradece e agradece também as palavras. Começando do início, quem é a policial Sheila Melo? Uma breve apresentação sua, por favor, Sheila. Bom, eu sou nascida aqui em Foz do Iguaçu, tenho 40 anos, sou mãe do Joaquim meu filho amado de 10 anos, sou bacharel em Direito, policial militar há 20 anos, palestrante, radialista, sou uma mulher de direita, cristã e que honra, sempre honrou o pai e a mãe, que acredita na família e que brigou e briga por Foz do Iguaçu desde quando me conheço por gente. Trabalhei no comércio aqui, trabalhei no Camalito, no Centrão, trabalhei no posto do Beto, trabalhei em Santa Terezinha, no posto do Bonamigo, sou daqui, nasci aqui, trabalhei em toda essa região como policial e me sinto muito honrada em ser um dos nomes aí de preferência das pessoas aqui da nossa cidade e da região para deputada estadual. Feita essa exposição inicial, por que você decidiu lançar-se aí na candidatura deputada estadual, concorrendo uma vaga a uma vaga na Assembleia Legislativa do Paraná? A decisão, primeiramente, foi muito tempo de oração, é muito tempo de oração, perguntando para Deus o que ele queria de mim e obtive uma resposta diretamente no meu coração, nos meus ouvidos, porque eu já conheço a voz de Deus. Então foi através dessa palavra de Deus, diretamente no meu coração, nos meus ouvidos, que eu decidi. Mas, além disso, Deus também, ele dá os sinais para a gente. Então eu percebi o quanto as pessoas me pediam para ser candidata. As pessoas, os amigos, quem acreditou em mim na campanha de vereadora, onde eu fiz 971 votos, as pessoas que votaram em mim pediam para eu ser candidata, os meus seguidores do Instagram, as pessoas que me conhecem, que conhecem o Projeto Coração, pediam muito. Então eu não podia me acovardar, que uma das minhas características é a coragem, porque para ser policial tem que ter coragem. Então foi por isso que a decisão veio em conjunto, com o propósito de Deus e com o clamor das pessoas mesmo, com a vontade das pessoas em votar em alguém que realmente representa a Foz do Iguaçu. Candidata, a senhora falou da questão da onde veio, dos trabalhos que teve e principalmente durante 20 anos, policial militar. Mas em termos de projeto, caso eleita, o que a senhora vai defender na Assembleia? Bom, o que eu vou defender são os meus princípios cristãos, principalmente, né? Essa é a bandeira principal de defesa, que é da onde tudo surgiu. A política surgiu da minha fé e do propósito de Deus. Eu sou de direita, declarada, todo mundo sabe, e tudo vai girar em torno do que a gente defende. Eu sou contra o aborto, eu sou contra as drogas, eu sou a favor da família, eu sou a favor dos projetos sociais, eu sou fundadora e coordenadora de um projeto social, que é o primeiro em Foz do Iguaçu, que aí acolhe meninas em situação de vulnerabilidade social. E partindo disso, com a experiência na segurança pública, nós temos projetos para a segurança pública. E eu vou falar um deles, brevemente, que é, quando eu entrei na polícia, havia um módulos fixos da polícia, né? Em todos os bairros, em Três Lagoas, que foi onde eu trabalhei, na Vila de Holanda, onde eu também trabalhei, no Murumbi, onde eu também trabalhei. E hoje não tem mais. Não tem mais por quê? Porque o fato de ter um prédio ocupado por um policial, traz segurança para a população, mas é um policial que fica ali apenas, geralmente, para dar uma informação. Então, o que a polícia militar entendeu? E eu, trabalhando na polícia, também entendi. Que o módulo móvel é algo que funciona melhor. Porque você não tem um prédio para você cuidar, você usa uma viatura grande, com presença, que é uma Sprinter, mais ou menos um veículo grande, né? E lá ele consegue atender a população e traz segurança para a população. E pode migrar os bairros. Então, isso é um tipo de policiamento da polícia militar já, mas o que eu quero enquanto deputada estadual? Eu quero fortalecer isso no estado. Para que todas as cidades tenham. Fortalecer isso em Foz do Iguaçu, que é uma cidade turística, e que pode muito bem ser beneficiada com isso, de um policiamento que já existe. Mas que precisa ser fortalecido com verba, precisa ser fortalecido com policiais também. Alguma outra área que a senhora tem analisado durante a campanha, pela sua experiência profissional, que precisa de uma atenção de um deputado estadual? Aqui em Foz do Iguaçu, especialmente a área da saúde. A gente vê um hospital municipal que atende toda a região e que é importantíssimo para a região, com 200 milhões de dívida, e que isso me preocupa, porque eu uso o SUS, eu uso o hospital municipal. Isso me preocupa. Outro dia, trouxeram uma notícia aqui para mim, eu fui falar com a dona de uma loja aqui no centro da cidade, e ela me contou que uma das... eu já sabia que uma das maiores filas hoje de espera é a ortopedia. E ela me contou que o marido dela, que é médico, se preparou para operar, foi anestesiado o paciente, se preparou, tudo certo, e quando ele foi lavar as mãos, faltou a escovinha para lavar a mão. E por isso não foi feita a cirurgia. Isso é algo muito grave, muito grave na nossa cidade, e acontece aqui, no hospital municipal. Eu me coloco no lugar dessa pessoa que estava lá deitada, esperando, pensando que a cirurgia ortopédica no corpo dela iria ser feita, que a dor dela ia acabar e que não acabou. E a família dessa pessoa também, desse paciente, como ficou? Porque ficam sem respostas, muitas vezes, né? Isso me preocupa, a área da saúde de Foz do Iguaçu me preocupa, tivemos reuniões com alguns médicos que fazem o trabalho dentro do SUS, e que apontaram que tem muitos programas que vêm dinheiro, tipo programas nacionais, estaduais, e que não são utilizados da forma correta. Então a gente precisa sim, precisa olhar pra saúde, precisa de uma auditoria na saúde de Foz do Iguaçu, e eu tô junto, eu quero brigar por isso, sim. Isso eu, é, eu já brigo por isso como policial e como cidadã. É o meu compromisso, Deus não me vê, não me deixou aqui nessa terra só pra pagar boleto. Eu vim aqui pra brigar por mais. Eu faço por mim, faço pela minha família, e Deus ainda faz meu tempo multiplicar pra fazer pelas pessoas, muito antes de ser candidato. Então é importante a gente olhar pra saúde aqui também. Ô Sheila, você já antecipou, na eleição de 2020, você concorreu como candidata vereadora, fazendo 971 votos pelo mesmo partido, PSD. Que avaliação que você faz daquela votação e que link que você faz daquele processo que você participou com o de agora? Bom, Sheila Mello de 2020 é totalmente diferente da Sheila Mello de 2022, né? A gente teve, no dia seguinte da votação, foi muito expressiva, né? Mas quem, quem não é eleito considera que perdeu. Eu, diferentemente, eu considerei que eu ganhei 971 votos. Eu nunca imaginei, eu nunca estive na política até aquele, até aquele momento. E eu vejo como algo muito positivo mesmo. E isso me chancelou pra hoje estar aqui como candidata a deputada estadual também. E no dia seguinte, que tudo, né? Não foi como eu queria, que eu queria realmente ser vereadora, eu continuei trabalhando. Trabalhando por Foz do Iguaçu, acompanhando o governador Ratinho Júnior nos eventos na cidade, quando só havia eu de representante do povo, mesmo sem o mandato eletivo. Eu sempre estive do lado do governador, levando pra ele as problemáticas da nossa cidade. E muitas vezes, aí você pode olhar os jornais, olhar o meu Instagram, as fotos, em que só estava eu. Em que não havia outro político ou outro representante do povo, das pessoas. Então, eu vejo muito positiva a nossa votação de 2020. Foi uma experiência maravilhosa. Só quem colocou o nome à prova pra dizer como que é uma campanha. Então, assim, por mais que a gente, eu não estava na política antes disso, quando eu entrei na política, eu decidi que eu ficaria. E eu tô aqui pra ficar mesmo. E como é que foi a preparação pra esse processo eleitoral aí, nessa corrida por uma vaga na Assembleia Legislativa? Você comentava antes que, iniciado o processo eleitoral, você estava acolhendo aquilo que você plantou. Explica pra gente um pouco isso. Fazendo esse link com o preparo que você fez, enfim, pra enfrentar esse momento aí, pré-eleitoral e eleitoral. É, eu disse antes, assim, você me perguntou nos bastidores, ah, mas como tá essa corrida? Eu falei, olha, a gente tá colhendo o que a gente plantou. E o que que eu plantei? Eu plantei uma caminhada dentro da minha igreja, da igreja Bola de Neve, acompanhada pelos meus pastores, o pastor Acara e o pastor Sal, uma caminhada com a igreja Recomeçar, do pastor Nicolete, onde eu sempre doei meu tempo com eles, com a amizade deles, né, que são grandes lideranças na cidade, com o pastor Sandro. É, a gente fez o que? No dia seguinte que terminou a eleição, a gente continuou trabalhando, continuamos com os amigos, fazendo novas alianças, alianças do bem, sem pensar em tomar lá da cá. A gente fez alianças na rocha, amizades feitas na rocha, que não é como feito na areia, que vem uma água e leva. Então, tudo isso foi construído. Eu tenho relações duradouras, né, minhas amizades têm 20 anos, 30 anos, 10 anos, 5 anos, e eu vou passando pela vida das pessoas e as pessoas passando pela minha e ficando. Então, é um perfil, faz parte da minha personalidade, porque eu ouvia muito minha mãe, quando eu era criança, que ela dizia assim, quando passar por alguém, pela vida de alguém, deixe saudade. Então, isso eu tenho pra minha vida, é princípio. Então, a gente veio, eu tô colhendo o que a gente plantou, projeto social, eventos sociais, eventos em prol da comunidade, em prol da população. A gente defendeu aqui nessa rádio nossas bandeiras por 90 dias, bandeiras de direita, bandeiras cristãs, de valorização da mulher, de defesa do direito das mulheres. Então, eu fiz palestras fora do país, palestras aqui no Brasil, aqui em Foz do Iguaçu, em Cascavel, palestras que eu doei para eventos caríssimos e eu não cobrei nada por isso. Então, eu tô colhendo o que eu plantei. Eu doei muito o meu tempo, doei muito o meu conhecimento também para as pessoas. E o reflexo hoje é que as pessoas aderem à nossa campanha de forma voluntária, doando trabalho técnico dentro da campanha, empresas doando trabalho. Porque eu acredito que a política sai do povo e que o povo tá gritando por alguém que realmente trabalha pela cidade e pela região. E eu sou essa pessoa. Todo mundo já viu isso, né? Candidato, você é do mesmo partido que o governador Ratinho Júnior, o PSD, que lançou 44 candidatos a deputado estadual. Nas conversas de partido, de bastidores, quantos candidatos o PSD pretende eleger no Paraná? Bom, eu tenho conversado muito sobre isso com o governador, com as lideranças do partido e hoje a gente tem 15 deputados eleitos, né? Já com mandato dentro do partido. São pessoas que fazem muito voto, pessoas que têm uma caminhada política importante para o nosso estado. E a conta do governador é de 15 a 17 deputados estaduais do PSD eleitos aqui no Paraná. Então eu fico muito feliz porque eu faço parte do time mais forte do Paraná, que é o PSD, que tá com o governador Ratinho Júnior, que nas pesquisas já aparece reeleito do primeiro turno. Então eu faço parte disso. Em Foz do Iguaçu sou a única candidata dos 55, sou a única candidata em que o governador confiou a legenda dos 55 e eu me sinto honrada, né? Me sinto honrada. Mas isso é fruto também da minha retidão moral, da minha retidão como profissional, da minha retidão política. Então, quando você caminha reto, as pessoas percebem. Candidata, tem uma pergunta que a gente faz a todos. É quantos votos precisa policial Sheila Mello para se eleger deputada estadual? Tem essa contabilidade já dentro do partido, uma estimativa de votos? Tem essa contabilidade. Outro dia estive reunida com a Sandra Duda, que é a presidente do partido no PSD Mulher no Paraná, que é muito minha amiga, incentivadora das mulheres. E ela falou assim, Sheila, 40 mil votos é o número para ser eleito. Mas para você arrebentar mesmo, é 50 mil votos. Então a gente joga para 50 mil votos. E a gente faz um cálculo assim. Em 2020 eu fiz 971 votos com um time muito menor que a gente tem hoje, de trabalho, de doação, de que acredita. E se a gente pensar que desses 971 votos, cada pessoa falar com 50 pessoas, eu estou eleita deputada estadual representando Foz do Iguaçu no Paraná. E hoje o nosso time é muito maior. A gente já deu muitos mais abraços, muito mais reuniões. A gente tem a Dona Maria, a gente tem a Dona Joana, a gente tem a Dona Terezinha lá em Cascavel, a gente tem a Amanda, a gente tem o Vando em Indianópolis, a gente tem gente em Cianorte, em Contenda, em Serro Azul, Jairo, meu amigo. Então o nosso time está muito maior. Falando agora de candidatos a deputado federal, são 30 pelo PSD. Tem dobradinha da Sheila Mello em Foz do Iguaçu? Tem dobradinha da Sheila Mello. O meu amigo que eu tenho caminhado... Bom, eu já falei que as minhas relações são duradouras, né? Eu caminho com as pessoas até eu realmente confiar. É um coração de policial militar, de cabo da polícia militar, esse coração que é difícil ganhar a minha confiança. Mas lógico que as pessoas ganham a minha confiança, sim, com a caminhada, provando que são do bem realmente. Porque entre falar e fazer, existe um abismo. E em 2019 eu fui convidada pelo deputado federal Sandro Alex, né? Pra conhecer o gabinete dele, o gabinete dele lá de Secretaria de Infraestrutura. Eu fui até lá e ele me fez o convite, junto com o governador Ratinho Júnior, pra ser candidata a vereadora em Foz do Iguaçu. E os dois acreditam no meu nome. O Sandro Alex é vice-presidente do partido no Paraná. E o governador é o presidente. E os dois juntos acreditam no meu nome. E é por isso que eu estou dobrando com o deputado federal Sandro Alex. E que traga o nome dele. Ele já trabalhou muito por Foz do Iguaçu. Em última ação dele aqui, ele levou meio milhão de reais para as Olimpíadas da PAI. E que foi muito importante para a nossa cidade, como uma instituição tão importante para tantos pais aqui da cidade e da região. Então, por esse e por outros motivos, pela caminhada e pela confiança, eu dobro com o deputado federal Sandro Alex. A policial Sheila Mello declarou a Justiça Eleitoral ter 256 mil em patrimônio nas eleições de 2020. E nessas atuais, 471 mil. Entre um imóvel, veículo e outros bens. Quanto a candidata pretende gastar durante a campanha e quais são as suas fontes principais de arrecadação para custear as despesas eleitorais? Eu não pretendia gastar nada, né? Não pretendia gastar nada. Eu sonhava com uma campanha em que as pessoas acreditassem no meu nome, conhecessem o meu trabalho e realmente votasse. Mas a gente precisa gastar com material, com camiseta, com panfleto, com santinho, com bandeira, com perfurite. Por quê? Todo mundo sabe que é igual uma marca. O nome policial Sheila Mello, número 5590, é uma marca que tem que ser vendida. Então, a gente gastou, realmente a gente tá gastando com produtos, né? Com fachada, com santinho, com perfurite, com camiseta, né? Pra quem tá trabalhando com a gente, com o staff. E é necessário isso. Além disso, né? Toda campanha tem as pessoas que trabalham na campanha e precisam receber por isso. Tá na lei, tá na CLT. E a gente, através disso, é nisso que a gente vai gastar. A gente tem mais de 100 pessoas doando o trabalho pra campanha. Mas tem algumas pessoas que realmente precisam receber, né? Estão dispostas a trabalhar num período aí que a CLT permite, que é um período comercial, que é de trabalho, que é de entregar santinho. E elas precisam ser remuneradas. E a fonte vem toda do partido. É o fundo eleitoral que a gente está usando e foi destinado e foi destinado pra nossa campanha e tá declarado e tá no TSE. E todo mundo pode verificar isso. Você tem já o valor do fundo eleitoral que caberá a sua candidatura? Eu tenho o valor, mas eu acho desnecessário a gente falar sobre o valor. Mas tá tudo lá no TSE. Muito bem. Muito bem. Fala agora também de PSD a nível nacional, que optou pela neutralidade com relação à disputa à presidência da república. Mas você, como candidata, tem um candidato à presidência da república? Eu tenho um candidato, se chama Jair Messias Bolsonaro. É um homem que tem levado esse país nos ombros. A gente vê, pela aparência física dele, o peso de realmente governar um país que veio da mão de pessoas que roubaram e saquearam o nosso país. O PSD no Paraná foi declarado já. O governador Retinho Júnior está com Bolsonaro. E isso me deixa muito feliz, porque pra mim é confortável falar de quem tá do lado direito das coisas. Você já disse que tem o apoio do governador. Consequentemente, seu voto é pelo Ratinho Júnior, né? E na sua avaliação, por que ele merece um segundo mandato? Porque ele fez um grande trabalho. Eu vou citar só a questão da educação, porque o meu coração tá nas crianças, sabe? Já projeto social, eu vejo a necessidade da educação. O governador ele fez coisas que eu sonhava quando eu era adolescente. Intercâmbio na escola pública pro Canadá, que foram vários alunos. Colégios que tem robótica, que tem programação de jogos 2D. Lá em Missal tem a Isa, que é filha da minha prima Daniele, que faz programação de jogos 2D. Ele fez também a questão da merenda, né? Três refeições durante o período escolar, que é importante. A gente sabe que muitas crianças chegam com fome pra estudar. Ele fez também várias ações dentro da educação, como durante a pandemia, que ele doou toda a merenda já comprada pras famílias que precisavam. Eu participei da distribuição como voluntária e eu vi o quanto isso foi importante. E a educação, pra mim, é muito importante. A gente precisa acolher essas crianças, cuidar dessas crianças. E a gente não pode pensar que a escola pública é algo que só vai... que dá pra ir do jeito que tá indo. Porque eu vim da escola pública. E eu passei num concurso da Polícia Militar quando eram três vagas pro Paraná. E eu passei em quinto lugar num concurso em 2002. E eu acredito na educação pública no nosso estado. E o governador também acredita. E esse é um dos motivos pelo qual eu tô com ele. Sheila, falando na estratégia da busca pelo voto, você mencionou em outros momentos que você faz um trabalho social. Esse trabalho social, inclusive, tem uma presença na região sul da cidade, na região do Porto Meiro. Te pergunto, você vai priorizar alguma região da cidade? A busca é por todo o município? E nessas áreas onde você mantém esse trabalho, você pretende fazer algo diferenciado pra essas populações? E já emendo também pra você responder na mesma... na resposta. Como é que tá o trabalho nos outros municípios? Você tem, além de Cascavel, que você já citou, tem trabalho em outras cidades aqui da região? É. A nossa ação social que a gente faz diretamente é o Projeto Coração. Projeto que eu fundei em 2019. Um projeto só pra meninas. É um projeto social em que a gente acolhe as meninas em situação de vulnerabilidade social e cuida delas. Todos os sábados, das oito ao meio-dia, tem instrução, tem aula, mas a gente também tem todo o acolhimento da família. Hoje são 60 alunas, 30 alunas na região sul da cidade, no Porto Meira, e 30 alunas na região nordeste da cidade, que é no bairro Santa Rita. Não pretendo ficar focada nesses bairros onde eu tenho essa atuação. Por quê? Em 2020, eu ganhei... Os votos foram muito espalhados pela cidade. No começo eu fiquei triste. Falei, poxa, não tem nenhum bairro que realmente acredita em mim. Mas hoje, com esse olhar de deputada estadual, eu vejo que foi ótimo. Porque em toda cidade tem alguém que conhece a policial Sheila Mello. A cidade toda conhece a policial Sheila Mello, sabe do meu trabalho, me acompanha nas redes sociais. Eu estou no Instagram há cinco anos postando sobre todo o meu trabalho. A gente tem lá 26 mil seguidores, mais de mil visualizações por dia, mais de 43 contos alcançadas por mês. Então isso é muito importante. Não é só um bairro. Eu não sou deputada estadual num bairro. Eu serei deputada estadual para o Paraná. A gente tem as ações aqui em Foz do Iguaçu, que é a cidade onde eu nasci, onde eu vivo, onde eu crio meu filho. Mas eu tenho que entender que a gente tem que ter um pensamento macro e não micro. Aqui eu saio eu sei diretamente dos problemas da cidade. Eu vivo aqui. Eu sei o que acontece na fronteira. A nossa cidade vai deixar de ser a última cidade do Paraná para ser a primeira cidade do Paraná. Porque eu vou levar o nome da cidade. Eu já faço isso como influencer. As pessoas me perguntam sobre a cidade a todo momento. E eu defendo, falando que eu amo Foz do Iguaçu, que aqui é a minha cidade. Então a gente tem uma atuação aqui como... A gente tem uma técnica de ciências de dados, que são pinos. E a gente vai continuar com isso. Pinos de informação da policial Sheila Mel. Como que a gente faz pinos? A gente tem amigos em toda cidade. Pessoas que gostam de mim, que acreditam no meu trabalho e que conhecem, me conhecem, me conhecem do mercado, me conhecem da escola. As pessoas me conhecem aqui. Porque eu nunca me escondi, nunca precisei disso. Eu nunca andei escondida pela cidade. Eu ando na sociedade, eu tomo café com as amigas, eu vou na inauguração de uma loja, eu prestigio um amigo. Ou sou apresentado para alguém, como outro dia eu estive na inauguração da TEM Saúde, com empresários, com pessoas que eu gosto. E conheci outras pessoas de fora da cidade. Então eu tenho trabalhado assim. É o meu estilo de vida, de participar de coisas da nossa cidade. cidade. Então a gente tá pela cidade toda. Sempre como uma teia. Como uma teia, às vezes é muito bem declarado e outras vezes como um serviço reservado da polícia. Ali escondidinho, sem ninguém saber. Sobre a nossa campanha pelo Paraná, nós temos amigos pelo Paraná todo. Então a todo momento lá no meu Instagram chega pedidos. Ô Sheila, manda o material. Ô Sheila, você pode mandar o seu material físico pra mim? Que eu quero distribuir na escola. Eu quero distribuir no meu bairro. Então a gente tem pessoas trabalhando hoje, né? Diretamente. Nós temos em 25 municípios. São 25 municípios que tem pessoas que acreditam no meu trabalho. São meus amigos, mas são sargentos eleitorais. Porque eles querem que a policial Sheila Mello chegue lá. Não é só um amigo que vai apertar a minha mão e falar, eu vou votar em você. Porque eu sempre faço três pedidos quando eu peço ajuda. Ou quando alguém vem me falar, o que eu posso fazer pra te ajudar? Quando alguém fala assim, eu falo assim, você tem três coisas pra me ajudar. Primeiro, ore por mim, que nós estamos numa guerra espiritual. E a gente sabe que a gente vai vencer isso também no reino dos céus. Dois, vote em mim. Eu preciso do teu voto. Do teu voto eu preciso mesmo. E o terceiro, peça voto pra mim, pros teus amigos, pra tua família, pras pessoas. Declare seu voto em mim. Poste nas suas redes sociais. E a gente vê o reflexo nisso o quê? Todos os dias eu reposto várias coisas que postam ao meu respeito. Meus vídeos, meus santinhos, minha arte de campanha, o meu número, vejo. E esse reflexo é o quê? É colheita. É colheita. Sheila, pras conclusões finais, você tem cinco minutos pra falar com o eleitor, pra falar com o Iguaçuense e também pros moradores da cidade e da região aí. Por que votarem na policial Sheila Mello para deputada estadual na eleição deste ano? Por que votar na policial Sheila Mello? Primeiramente é porque antes da política eu já servia a população. Antes da política, eu já tinha um compromisso com a minha cidade, que é a Foz do Iguaçu, que é onde eu nasci, e com a região. Eu trabalhei pela região oeste, eu patrulhei as ruas de Foz do Iguaçu com o compromisso de defender as pessoas daqui. Eu patrulhei os rios dessa região oeste. Eu patrulhei a cidade de Cascavel. Eu patrulhei as cidades que estão em torno daqui e defendi a população. Esse é um motivo. O segundo é o meu compromisso social. Eu fiz um trabalho social e voluntário, tô nisso há seis anos. Eu me comprometi com a sociedade de Foz do Iguaçu, sem ganhar nada. Porque o compromisso do político é justamente isso, servir as pessoas. Esse é o principal sentimento que você tem que ter, de servir, de estar lá sem querer nada em troca. Porque tudo, eu vejo assim que o serviço social é como se você jogasse um monte de semente pra cima. E que o vento vai levar pra todo lugar. Então a colheita, às vezes você planta aqui no serviço social, lá no Porto Meira, na Casa da Ângela, onde eu levei cesta básica, onde eu cuidei daquela família por cinco anos. Mas não quer dizer que eu vou colher lá. O que eu fiz lá, Deus viu. E o que Deus vê, não tá escondido. Tá pros olhos dele. Então a semente que eu lancei naquela família, eu não vou colher lá. Não é atrás daquele voto que eu vou. Deus multiplica aquele voto. E aquela semente lançada lá, levou votos pra Foz do Iguaçu inteiro, porque as pessoas viram. Viram que eu estava lá, e que eu estou na comunidade, que eu estou nas cidades, e que eu não estou aqui passeando ou fingindo que sou política. Eu sou política. Eu faço política todos os dias. E eu busco melhorar a minha cidade, busco melhorar a minha região. E Foz do Iguaçu e região vai ser conhecida sim no Brasil. Não desse jeito como é hoje. Vai ser conhecida de uma forma positiva. Vai ser através da minha voz. Eu tenho certeza disso. Muito bem. Sheila, a gente te agradece. A sua participação, as informações que trouxe de vídeo aqui conosco e também com o nosso ouvinte. E te desejo a boa sorte aí nessa caminhada. Tenha um bom dia. Obrigada, queridos. Deus abençoe. Policial Sheila Mello 5590. Então tá aí, Moacir. Falamos agora com a policial Sheila Mello. candidata a deputada estadual nas eleições de 2 de outubro. É contigo. Muito bem. Conversamos hoje com Sheila Mello, cristã, mãe do Joaquim, policial militar há 20 anos, nascida em Foz do Iguaçu, fundadora da ONG Projeto Coração, defensora dos direitos das mulheres, bacharel em direito. E a candidata a deputada estadual pelo PSD. O 2 em 1 volta na próxima segunda-feira entrevistando Hamilton Serighelli, candidato a deputado federal pelo PT.